Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje pessoal nós estamos aqui novamente no servidor Top GTA International 2 para mais um episódio da nossa série Sobrevivência Insana. Já estamos aí na quinta temporada da série. Quanta temporada que a gente já fez, né pessoal? Meu Deus do céu! No último vídeo a gente conseguiu encontrar várias munições de diversas armas que a gente já possui em mãos. Dentre elas a Magnum e a Hamilton, né? Que é aquela 12 imensa. E o engraçado é que tipo, a Magnum tira mais dano dos players do que a própria 12, né? E a 12 é muito maior que a Magnum. Mas acho que as munições de Magnum, de certo, devem ser mais grossas, né? No calibre um pouco mais grosso. De certo, por isso que elas tiram mais dano. Bom, agora vamos ir mais para o centro da cidade de Los Santos para procurar por treta mesmo, tá? No finalzinho do último vídeo também a gente conseguiu uma C4 com detonador. Então tem como a gente trollar algumas pessoas. Se a gente encontrar um corpozinho assim, né? Fuzinho de itens, a gente pode matar a pessoa e se ela estiver num lugar decente, plantar uma C4 lá e só esperar por vítimas para a gente explodir a bomba. Eu assisti já um vídeo de um cara que tinha feito isso na Supply Drop. Ele pegou algumas coisas lá na Supply, mas deixou ainda algumas coisinhas, né? Para o pessoal que chegasse lá, pensasse que ninguém tinha luteado aí na Supply. Aí ele dropou uma C4 lá e quando o pessoal chegava ele só explodia a C4 e depois luteava a galera. O cara foi bem esperto mesmo. Eu acho que é o que aquele cara está fazendo, né? Do vídeo anterior. Eu estou gravando esse vídeo aqui na mesma hora, exatamente, tá? Onde eu gravei o último vídeo aí da série. O último episódio da série. Então, está tudo como a... Tudo que aconteceu antes, naquele episódio, foi... Está acontecendo agora, tá ligado? Está tudo seguido, uma coisa da outra. Eita, caralho. Só ouvi o grito do puto ali. Me caguei todo. Caceta. Que zumbi, filha da puta, cara. Ai, ai. Não, mas tem uma outra vantagem também da 12, né? Ela pode tirar menos dano, só que, tipo... Sai muito mais arranjada de tiros. E tu atira muito mais rápido do que com a Desert, né? A Desert dá um único tiro. E... A arranjada é única também, né? É um tiro único. Não é que nem a 12 que sai um monte de tiro. Então, tem muito mais chance dentro da Headshot de 12 do que da Headshot de Magno. Ah, começou, ó. Começou a acesseu. Já dá o showzinho dela. Olha quanto zumbi ali, pessoal. Meu Deus do céu. E o telefone está tocando aqui em casa. Eu acho que está pegando no vídeo, né? Não sei o que é que é o filho da puta que está ligando aqui para casa nessa hora. Dez e pouca da manhã de um sábado, né? Não sei. Acho que o Infeliz não tem o que fazer. Mas eu não vou atender essa porra, mano. Estou gravando meu vídeo aqui bem de boas. E não vou parar por causa de um telefonema, né? Bom. Essa região aqui também tem bastante loot. Só que, né? Parece que não está querendo aparecer para nós agora esses lootzinhos aí. Puta que pariu. Não, vamos fazer o seguinte. Vamos lá para o centro da cidade. Vamos parar de procurar por loot aí. E vamos procurar por player. Porque quem tem loot é player. Esses lugares assim não costumam ter loot mesmo, bom. Vamos aqui por baixo, ó. Não sei se pode ter camper por aí, né? Nunca se sabe. Onde que pode ter uma pessoa macusada. Bem na boa aqui, ó. Bem na espreita. No silêncio absoluto. Se a gente encontrar alguém aí. A gente ouve o espacinho da pessoa. Aqui não parece que tem ninguém. No hospital. E eu estou com bastante itens médicos, então. Eu não preciso me preocupar com isso, né? Caceta, que medo que eu estou aqui, hein, pessoal. É muito difícil. Muito lugar para ter poderia camperando. Olha só. Cacete. Vamos correr aqui para o meio. Eu acho que aqui a gente fica mais protegido. Vamos ver esse edifício aqui. Tem que sempre estar atento, né, cara? Tanto para zumbi quanto para player. Vou até me ajeitar melhor aqui na cadeira, porque... Estamos chegando aqui perto da DP. Nunca se sabe o que a gente pode encontrar. Ó, mais um patriarca online. Nem o Lost BR. Antes de tu pedir Lost, já vou te deixar um salve, cara. Beleza. Puta merda. Como é que ele sabe, né? Valeu pelo salve. Ó, cara, evidente. Já sabe que eu estou mandando salve para ele, mano. Os patriarcas são muito espertos, né? O Alerquino ali é outro. Acho que está pedindo salve também, então... Salve para ti, brother. Estamos chegando aqui na região tensa. E eu não sei se eu uso a minha pistola ou a minha 12, cara. Estou em dúvidas do que usar se encontrar alguém. Acho que eu vou na Magnum, né? Vou trazer o olho no cantinho. Mas talvez não tenha ninguém aqui para... No assinamento, tá, pessoal? Não vou entrar no interior lá, porque... A gente já entrou, então... Não quero fazer... Não quero ir para os mesmos lugares que a gente já foi. Em outros vídeos. Eu quero... Andar por outros lados de San Andreas. Aqui eu já andei, só vim para cá mesmo, porque... Eu queria ver se encontrava alguém, mas... Pelo visto, não vou encontrar, não. Vamos sair de Los Santos, eu acho. Vamos para outra cidade. Nem que seja para o interior mesmo do... Do jogo aqui. Porque eu acho que aqui em Los Santos está... Está difícil, né? Vai ser difícil encontrar player. Então vamos para outro lugar aí. 31 pessoas no server. Estou começando a entrar mais pessoas. Estou agora. Então talvez tenhamos mais chance de encontrar alguém. Embaixo tem um carro, ó, pessoal. Deixa eu ver se ele está pronto. Parece que esconderam ele ali, né? Vamos ver, vai aqui. Que ele esteja só esperando nós. Para ser usado. Só esteja nos esperando. Ou vai que seja uma armadilha de alguém também, né? Ih, mas acho que não é, não. Está aberta a porta. Ah, que foda esse carro da polícia, hein? Polo Stop GTA. Precisa de engine e rodas. Puta merda, cara. O que eu queria, galera, é pegar e... Eu nunca fiz isso numa temporada, eu acho, né? Da Subvivência Insana. Ter um carro próprio, assim, tá ligado? Antes de dirigir tudo de carro. Não ficar só andando a pé. Ia ser muito foda. Eu estou até afim de montar um carro, mas... Sei lá, ficar andando com roda, com engine... Vai ocupar muito espaço no inventário e daí eu não vou ter espaço para... Para carregar mantimento, né? Comida, bebida, itens médicos. E eu prefiro carregar muito mais essas coisas aí. Que me auxiliam mais, né? Vão me servir de muito mais... Vão ser de muito mais bom uso do que se eu ficar carregando engine. Então, realmente não vale a pena. Só em último caso, se eu tiver com uma... Backpack superior a essa aqui... Eu puder carregar uma quantidade maior de itens, né? Caceta, vocês vão ver. Eu queria ver naquele hospital se tinha alguém lá. Vamos tendo que contornar aqui já. Para evitar os zumbizinhos. Um zumbi tendo ataque epilético. Tem um zumbizinho ali. Aqui não tem interior, né? Acho que não tem interior, não. Se tem é do metrô, então. Nem vale a pena aí que não tem item nenhum naquela porra. E eu pedi novamente, pessoal. Pedi no último vídeo, mas eu quero pedir de novo para vocês. Se alguém souber alguma base militar aí... Por favor, me especificem, tá? Peguem o mapa aí do GTA. Tirem uma print dele daí. E com o Paint ou com qualquer outra editora de imagem, selecionem no mapa os locais que tem base militar. Porque eu quero ir a partir dos próximos vídeos nas bases militares, tá? Quero ver se eu encontro alguém. Essa região aqui também tem bastante gente. Eu tava empilhadão de ir naquele hospital de novo, mas... Eu tenho muito medo daquele hospital, pessoal. Eu tenho medo de morrer nele lá. O que que temos ali? Outra CU. Que é um espaço muito aberto, né? Então... Tudo pode acontecer. Mas vamos lá. No mesmo lugar, a gente tomei um monte de tiro, né? No último vídeo. O cara tava aqui em cima. Pra dele na frente. Filha da putinha, né? Tava só esperando... Tava só... Tava esperando aparecer alguém. E esse alguém fui eu. Quase morri pro filho da puta. Me deixou com 180 de blood. Pra cá não parece ter ninguém. Ele na frente. Também não, hein? É, realmente não tem ninguém. Puta, que pariu. Vamos sair de Los Santos, então, porque... Não vamos encontrar ninguém. O servidor tá quase full agora, hein? Trinta e seis pessoas de quarenta. Vamos sair de Los Santos, então. Tá foda encontrar pessoa aqui no server. Acho que mais lá pra Las Venturas e Sanferro, a gente tem mais chance de encontrar alguém. Eu vim pra cá porque eu sei que tem bastante loot em Los Santos, né? Certo que é bem espalhado os loot, mas tem bastante loot. E eu pensei que ia ter bastante gente também, mas... Pelo visto eu me enganei. Não tem tanta gente assim. Certo, eu tive que ter mais umas doze pessoas no total aqui nesse mapa de Los Santos. Mas todo mundo espalhado, né? Tudo pingado. Um pouquinho em cada canto da cidade. Um pouco usado aqui no cantinho, ó. Cheirando a parede aqui. Pra evitar que tenha alguém ali em cima... Se tiver alguém ali em cima, ia tirar em Los, né? Não tem como tirar. Que porra é essa aqui? Eita! Camouflage Kit. Ah! Puta que pariu. Eu nem sei porque eu peguei isso daqui. Peguei achando que fosse uma mochila, mas na verdade é só um kitzinho de bobeira. Vou ter que derrubar no chão depois, que não tem necessidade de ter aquilo ali. O que que faz? É só botar a máscara mesmo, né? Vamos derrubar no chão aqui. É só enfeitezinho, não serve pra nada, eu acho. Pra lá na frente é zumbi ou a pessoa, cara? É zumbi tudo junto. Ah, os zumbis andam mais junto do que os player, né? Geral se matem entre si, os player. E os zumbis não. Os zumbis são tudo parceiro, tudo... Andam em hordinha ali. Tudo combinado, tudo esquematizado entre eles. Eu não tenho nada pra beber, cara. Sério mesmo que eu não tenho nada? Puta merda, hein? Vou ter que entrar no mar só pra encher minha garrafinha agora. Um zumbi lá na frente já. Puta que pariu. Vamos descer aqui. Comida, ISEU. Negócio é a gente ir-se embora mesmo, mano. Vamos-se embora de Los Santos. Los Santos podia ser a cidade da oportunidade, né? Das oportunidades no tempo que não era apocalíptico. Mas agora, com esse apocalipse louco aí de zumbi, não tem o que fazer aqui mesmo. Não tem carreira pra prosseguir aqui. O negócio é ir pra outra cidade. Vamos pro meio rural. Vamos plantar banana. A gente ganha mais. Encher garrafinha de água aqui é um risco, mas... É um risco que eu vou... Que eu vou ter que arriscar. Vamos na mini prainha aqui, ó. Vamos dar mais uma andada aqui. Na região. E o meu mendigão aqui tá todo armado, né, cara? Tá com uma Magno ali. Uma Remington. Uma mochilinha bonita. Esse aqui é um mendigo de luxo, cara. O mendigo só conseguiu alguma coisa depois que começou o apocalipse, né? Infelizmente. Coitado, cara. Antes de começar o apocalipse... Só vivendo nas ruas, comendo pão. Agora vive... Vive de comida enlatada que ele encontra... Né? Zumbizão. O mendigão se deu bem na vida. Com esse apocalipse. Pensei que ia cair aqui, por isso que eu fui apontar a arma. Porque eu queria parar de andar. Bom, pessoal. Então acho que foi esse ano. Esse outro vídeo aí. Por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, não esqueçam de deixar a avaliação de vocês aí. Deixem aquele like maroto e favorito também. Pra me ajudar aí na divulgação do meu canal e deste vídeo. Se caso tu ainda não for inscrito no canal, cara. Não perca tempo, mano. Se inscreva no canal agora. Se torne mais um novo patriarca. Faça parte aí da família patriarcal. Entra pro legado. Tá? Que dessa forma vai me motivar também a continuar postando vídeo de MTDZ. E diversos outros jogos que eu trago aí pro canal. Certo? Não esqueça também de me seguir nas redes sociais. No Twitter do canal. No Facebook. No Instagram. Tá tudo na descrição do vídeo. E também tá no banner do canal. Então é só ir pro lá que vocês vão encontrar as redes sociais. Tá? E baixe o aplicativo do canal aí. Ele funciona tanto pro Mozilla Firefox quanto pro Google Chrome. O que ele faz é simplesmente avisar vocês assim quando eu posto um vídeo novo, tá? Ele avisa vocês. Não importando se vocês estão no Facebook. No Twitter. Se vocês estão em qualquer página do navegador. Com qualquer página aberta. Eles vão avisar vocês, tá? Eu digo eles o aplicativo, né? Eu falei eles no plural, mas errei na conjugação. Ele vai sempre avisar vocês quando eu postar um vídeo novo. Beleza? Então é isso daí. Valeu. Falou. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo e fui. Tempo vivo. Uma hora e 33 minutos.